E aí pessoal, comentarei sobre as Salineiras de Maras. Conforme a primeira imagem do vídeo, ele não está contemplado no tal boleto turístico, então terá que pagar 10 soles a parte, que dá em torno de 12 reais. Mas antes de chegar por lá, próximo à cidade, eles passam em uma pequena loja, como vocês estão vendo aí. Eles vendem os sais da região, isso para quem gosta de culinária mais sofisticada. Vi que os preços eram razoáveis, não era assim tão caro, então vale a pena você levar alguns para presentear amigos ou familiares. Estava variando em média de 5 a 15 soles para cada quilo de sal. Além dos sais, são vendidos chocolates salgados, com, é lógico, o Sal de Maras. Eles oferecem para você experimentar, mas eu não achei nada demais. Prefiro chocolate comum, doce, ao leite. Também tinham bonecos de lhamas, malas, quinoa, bebida alcoólica e por aí vai. E aqui nós estamos descendo as salineiras de Mara. E segundo o Wikipedia, desde os tempos pré-inca, o sal era obtido em Mara, através da evaporação da água salgada de um riacho subterrâneo local. E dizem que essa região ficava debaixo d'água há cerca de 20 milhões de anos atrás. Essa água, altamente salgada, é direcionada para alguns dos canais, até chegar em pequenos lagos com terraços. E antes de você descer lá embaixo, você pode passar aqui no banheiro, que é essas casinhas que estavam à direita. E chegamos aqui em Salineiras de Mara. Esses terraços que vocês estão vendo lá embaixo, eles têm menos de 4 metros quadrados de área. E nenhuma excede 30 centímetros de profundidade. E são aproximadamente 4 mil bancos de sal, o que é muita coisa. Bancos de sal seriam cada piscininha dessas. E conforme o tempo, a água vai se evaporando por conta do aquecimento solar. E assim vão sobrando pequenos cristais de sais, que depois são raspados cuidadosamente o sal seco. A cor do sal varia de branco a um bronzeado claro, avermelhado ou acastanhado, dependendo assim da habilidade de um trabalhador individual. Segundo o guia, em épocas de chuva não são extraídas os sais, já que compromete com a qualidade do produto. Vocês poderão perceber que ficam na tonalidade do marrom. Mas em épocas secas, quando realmente há uma produção de sal, a paisagem fica mais na tonalidade de branco. Dizem que são poucas as regiões que produzem o sal rosa. Um deles é exatamente aqui em Maras. Mas é lógico, o mais conhecido é o sal do Himalaia. E vocês podem ver esses canais, essa água salgada que vai chegando em cada terraço ou cada banco de sal. Dizem que os benefícios do sal rosa é que contém alguns minerais como magnésio, cálcio, potássio e silício. Mas como eu sou cético em relação a isso, dizem algumas pesquisas que a concentração de tais minerais eram tão pequenos que os benefícios eram irrisórios. Então acho que não vale a pena você pagar muito caro por um sal rosa. E por isso eu sou mais adepto a comprar sal comum do supermercado. O lugar assim é bem grande, vale a pena o passeio, realmente eu gostei muito. O lugar assim é surpreendente, recomendo muito. Não deu pra ficar assim muito tempo, porque o tempo era bem limitado. Então eu tive que descer lá embaixo, tirar fotos rapidinho e subir. Só essa subida você perde uns 20 minutos do seu tempo. Então não deu muito tempo pra você realmente apreciar o local. E aqui nós estamos saindo das salineiras. E o legal de tudo isso é que você consegue ter uma visão geral por cima. O que eu achei bem bonito. Vocês vão ver logo a seguir. E após esse passeio, nós vamos para a cidade de Urubamba, para fazer um almoço na região. E depois do almoço, o próximo destino será Olay Taitambo. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixem seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Valeu! E aí E aí E aí